Oi, oi meninas! Eu vim mostrar pra vocês o meu recebido de hoje, essas coisas mais fofas, essas meninas que estavam perguntando aonde eu tinha comprado as minhas papeletas, tá? Eu vou estar deixando aqui o Instagram dela pra vocês visitarem. Gente, eu tô simplesmente apaixonada, apaixonada. Eu já amava as minhas papeletas e agora uma super novidade que chegou aqui e ela mandou pra gente. Olha isso, meninas, são uns bombons personalizados, bem fofo. Amei pra gente dar, né, um mimo pras nossas clientes, esse carinho pras nossas clientes. E detalhe, olha que lindo, da Páscoa, gente, que coisa mais fofa. Ele vem assim, ó, depois de montado. Olha que gostosura pra gente dar pras nossas clientes, um carinho, né? Ai, gente, eu amei, amei. Amo o trabalho dela, eu acho perfeito o trabalho dela. Vocês podem confiar que é maravilhoso. Esse aqui é esse papelzinho aqui, ó, pra gente colar, tá? Então, eu vou estar deixando aqui as meninas do YouTube. Eu vou deixar o contato dela aqui, o Instagram dela. E as meninas aqui do Instagram, vou deixar marcado aqui pra vocês visitarem lá, tá? Tchau, tchau.